Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar neste momento podendo falar da Palavra de Deus, podendo falar do amor de Deus. Segundo, eu queria agradecer ao Jorginho, uma pessoa que me colocou nesse desafio. Realmente para mim é um desafio, pois não sou um conhecedor profundo da Palavra de Deus, porém tenho um profundo desejo de agradar a Deus todos os dias da minha vida. E me sinto um privilegiado em poder estar tendo essa oportunidade de estar falando do amor de Deus. E também queria louvar a Deus pela vida dessa pessoa que teve a iniciativa. Eu nem sei quem teve essa iniciativa, mas louvado seja o Senhor por ter abençoado essa pessoa que usou essa iniciativa de usar a rede social do Facebook para estar fazendo esses desafios. E através desses desafios a Palavra do Senhor está sendo levada para todas as pessoas do mundo inteiro. Então, louvado seja o Senhor e eu agradeço muito a Deus por estar me dando esta oportunidade. Muitos de vocês talvez estariam perguntando nesse momento que coisa louca é essa que você está fazendo, o que você está fazendo, por que você está fazendo esse vídeo, isso é loucura. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Diz que, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ou seja, tudo aquilo que nós achamos que é loucura pode ser bom. Tudo aquilo que nós achamos que não faz sentido pode fazer. Pois foi assim que Deus usou as estratégias dele, as coisas loucas deste mundo para que pudesse confundir quem se acha muito inteligente, para quem se acha o conhecedor de tudo e de todas as verdades. Por isso eu quero usar também esta oportunidade para levantar uma bandeira de ser louco por Jesus. Nós precisamos ser loucos por Jesus, fazer coisas diferentes daquelas que nós estamos acostumados a fazer para que o Evangelho possa realmente ser levantado em todas as nações. A palavra que Deus tocou no meu coração para que eu viesse ministrar aqui e agora fica em Atos capítulo 16, versículo 25 e também o 26. Diz assim a palavra Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, meus irmãos, que não importa a situação em que você esteja vivendo, não importa as dificuldades que vocês estejam passando. Paulo e Silas estavam em uma situação muito ruim, uma situação muito complicada. Alguns versos anteriores, a Bíblia diz que Paulo e Silas foram levados para a praça e foram espancados antes de ser colocados na prisão. E mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, à meia-noite, onde normalmente muitas pessoas chegam do trabalho já cansadas, já vão dormir, à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e louvando ao nome do Senhor. E por causa dessa atitude de Paulo e Silas, as portas se abriram e as correntes se quebraram. E o que é muito interessante nessa palavra é que eles não se importaram nessa situação em que eles estavam. Eles simplesmente oraram e louvaram. E os outros presos, como diz a palavra no verso 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E é isso que nós devemos fazer, porque às vezes nós estamos numa situação difícil, mas tem pessoas ainda que estão em situações muito piores do que a que nós estamos. e através dos nossos louvores, das nossas orações, as outras pessoas podem ser salvas, podem ser curadas. E eu estou aqui neste momento agora e queria pedir para vocês também que possam estar louvando a Deus neste momento junto comigo com esta canção. Amém, irmãos? Se o sol se pôr e a noite chegar, Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, Se o mar me submergir a Tua mão, Me traz a tona pra respirar, E me faz andar sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, És o meu dono, Minha paixão, Minha canção, E o meu louvor. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, Se o mar me submergir a Tua mão, Se o mar me submergir a Tua mão, Me traz a tona pra respirar, E me faz andar sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, És o meu dono, És o meu dono, Minha paixão, Minha canção, E o meu louvor. Aleluia! 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 Amém, queridos! Que Deus abençoe a todos vocês, Que esta palavra possa ter tocado E ter entrado no coração de cada um de vocês, E nunca se esqueça, Que em meio às dificuldades, Nós podemos orar e louvar ao Senhor, E assim todas as portas irão se abrir para você, Tudo aquilo que for de ruim, negativo, Cairá toda maldição, Cairá por terra na sua vida. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso os abençoe, Seja louvado! Amém! Tchau!